Olá, família Paxi. Hoje, 24 de novembro de 2020, estou aqui para a gente fazer a live, só que não tem sinal de internet por algum motivo. Aqui nós temos o altar que reverencia a Shiva, o fogo da purificação e da transformação. Até comentei com a Laysa, porque hoje eu coloquei a imagem do Hanuman, que é o deus macaco, que nós comentamos ontem. E ele é cheio de coisinhas, de brincadeiras e etc. Porque desde que a gente está fazendo as transmissões, desde 28 de março, é o primeiro dia que falta a internet, justamente na hora de nós estarmos conversando com vocês. Então a gente está fazendo esse vídeo para que você acompanhe a preparação dessa semana tão importante na energia do Kartikai de Pan, que é justamente quando eles acendem a pira do fogo, da purificação da humanidade para Shiva, aquele que destrói para reconstruir o mundo. Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu sou o Caio Balisteiro. O nosso trabalho pela paz e cura na Mãe Terra acontece há 39 anos. E nós estamos num momento muito importante de transformações. Esse dia onde acende-se essa pira no sul da Índia, numa montanha sagrada, que se chama Arunachala ou Arunachala, acontece todos os anos, ou no mês de outubro, ou em novembro, ou em dezembro. Depende do calendário lunar, Veda, e nesse ano 2020 é na parte da manhã do dia 29 de novembro, aqui no nosso calendário gregoriano, aqui no Brasil. Então o que nós podemos fazer preparando esse momento? Nós podemos estar em sintonia com a luz da nossa verdade. Arunachala, Arunachala, que é essa montanha de iluminação, ela é justamente a montanha da verdade, a força que traz o poder, o propósito, a sintonia de toda a energia que faz com que nós possamos estar sedimentando e ancorando os preceitos e os princípios da nossa revelação, para que nós juntos possamos encontrar a nossa força vital, a nossa luz, a nossa sabedoria e a conexão com a nossa própria alma. Nós teremos um eclipse super forte na segunda-feira que vem, dia 30, eclipse da Lua, e depois no dia 14 de dezembro, um eclipse do Sol. E justamente nesse momento nós estamos potencializando todas as energias para que nós possamos reencontrar a força, a luz e a nossa consciência, família Pax, para que juntos possamos estar aí reorganizando nossas vidas e reescolhendo o nosso novo caminho em nome da nossa própria fé. Então eu convido vocês a estarem com a gente em sintonia. Hoje, dia 24 de novembro de 2020, às 19h30, eu pretendo estar na plataforma Zoom, fazendo a vivência da sintonia dos eclipses, na preparação da energia, justamente da segunda-feira, de acordo com as diretrizes do bem amado Messanger Man. E às cinco da tarde, pretendo estar no Instagram conversando com a Le Olive sobre Moringa da Paz, que é a árvore do milagre, a energia que traz toda a força da irradiação, da iluminação, do poder, da saúde perfeita. Então eu convido a todos a estarem conosco acompanhando os preparativos do Carticai de Pan 2020. Nós compartilhamos fotos e vídeos no nosso portal, pax.org.br, no nosso Face, Pax Carmen Balesteiro, e também no Instagram, arroba Carmen Balesteiro, para que vocês possam estar nesta sintonia. Então vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos. Em nome de Deus, Pai Tropeleiroso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos sepuletários, membros da grande cidade branca universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desse momento, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir à luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos sepuletários e membros da grande cidade branca universal. Que juntos, num compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós o respeito aos olhos humanos, a integridade, o caráter, a justiça e a igualdade, o amor incondicional e a perfeição. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, dos Estados Unidos e da Mãe Terra, e que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos do centro do universo, um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos, um grande arco-íris azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se espanha e envolve a humanidade. E vamos abrir nossos corações, como um grande só rosa nas chama do amor, e radiar o amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres de luz. Invocamos por todos os seres da parte universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve todos os seres da força da paz, salve o reino das suas vozes, que prestemem a força do amor incondicional, possam levar as consciências, para todos os seres da firma da fé, através da força crítica da perfeição. Que possais sempre reobservar a sintonia do vosso novo tempo, onde todos deverão sustentar o amor compassivo e reencontrar através da luz do perdão o poder da misericórdia, para que juntos possais professar a sintonia do vosso novo eu, na luz do eterno agora. Na deveria extermer todos os caminhos estabelecados através da força da luz, que possais reconhecer as grandes oportunidades vindouras em nome da paz. Em nome para os vossos guias espirituais, salvo o teu senso, a força da paz, salvo o reino das suas vozes, para que o bruxo eu sou a pena branca em vós. Amados filhos, olhe e zeis no alto de vossas cabeças, uma grande nota que se expande em governo da humanidade, para que a partir da sétima esfera de luz, todos os seres celebrem as energias que tragam a onipotência do amor compassivo. A chama da fé determina um novo alvorecer. A luz da misericórdia é o poder da abundância. A plenitude que tens em vossos corações refletirá a sintonia da vossa paz, e a energia da paz plena e do processo meditativo vos trazem a boa nova, para que juntos possais reencontraram o vosso novo alicerce, na sintonia que redifica e no poder do vosso livre-arbítrio, na unidade da vossa maestria e na energia que reúne todos os reinos, a reobservarem a irradiação da recriação do vosso novo mundo individual e do vosso novo mundo planetário. O paradigma deste novo tempo é a força da justiça e igualdade. A luz do poder traz à tona a chama da fé. A determinação de vossos caminhos é a irradiação que vos reúne, para que mentalmente possais estares cada vez mais centrados, e através do poder da vossa fé e da força de vontade possais discernir. E na luz do discernimento reencontrareis o bálsamo da bem-aventurança em nome da paz. Carticai de Pan 2020, através das bênçãos de Arunat, à la montanha da iluminação, vos trazem o bálsamo da energia da redenção, a entrega à vida e ao poder da devoção eterna ao poder supremo de Deus Pai e Mãe, a força do teto dos universos em expansão que vos cura e provê e ilumina, para que juntos possais readquirir a vossa própria sintonia de reequilíbrio e maestria em nome da vossa própria fé. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do cláber de todos os seres, reativamos os vossos chakras das mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho rumo à vossa vitória na ascensão. Que possais colocar a vossa mão direita por vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do cláber de todos os seres, reativamos a vossa graça chamatrina em vossos corações. Na presença do Pai, filho Espírito Santo em vós, para que no poder, a fé, a determinação, a vontade divina, a iluminação, a sabedoria, a consciência, discernimento e amor incondicional, possais vibrar a sintonia que vos traz, o compromisso da unidade, a luz que verte toda a grandiosidade maior da vossa sabedoria, onde todos os reinos deverão estar aptos a servir as energias que se congraçam através da própria fé. Visualizei, através do vosso chaca frontal, um grande caudal de luz e verão se dirige a todos os dirigentes governamentais do Brasil, dos Estados Unidos e da Mãe Terra e a todos os seres sobre o planeta, nos reinos mineral, vegetal, animal e eminal. Visualizei, através do vosso chaca frontal, um grande caudal de luz verde e esmeral lhe exige a todos os hospitais, a todos aqueles que não têm leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais e astrais, que todas as forças sejam a energia da força motriz, para que juntos possais readquirir a sintonia necessária, para que, através da fé, possais continuados e determinados a servir as energias que vos reorientam através da consagração de novos ideais. Juntos, oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Embuídos pela sintonia do vosso propósito divino, que possais reencontrar o compromisso com a vossa paz. Na sintonia da serenidade e na revelação do silêncio, aquietando a vossa mente e buscando o princípio da humildade, reconhecereis todas as grandes oportunidades de reavaliar vossas existências e reabsorver a sintonia do divino através do vosso eu sagrado. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, a vossa frente, o plano da terra, na chama verde da cura, adorada de uma nova consciência, a velha da transmutação e branco da paz, e que todos os seres se inspirem e manifestem a energia da entrega, a força que vivifica toda a sintonia única ao poder da transmutação eterna. Agradecemos mais uma vez a esse canal de luz, a todos vós pela sintonia, e que através do vosso caminho, na sintonia de Kartikai de Pan 2020, possais caminhar na humildade, na força que aprimora a vossa evolução e na sintonia que determina o vosso novo alvorecer. Retiramos deste momento o mesmo agressal, derramo os vossos pensos, paz, amor e harmonia, para que juntos possais reencontrar o vosso caminho na vitória, na verdade, na abundância, na plenitude, na maestria e na ascensão. Amor e luz, eu sou o São Germain. Visualizemos então a nossa frente, pela terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a velha da transmutação e branco da paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e aponetários e membros da grande tarde branca universal, que juntos, num compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar a sintonia de um novo tempo para que se cumpra em nós a saúde, a plenitude, o amor incondicional e a paz. Pedimos bênçãos especiais ao inconsciente coletivo da humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, dos Estados Unidos e da Mãe Terra, e que juntos rapidamente possamos criar uma nova egrégora a partir do respeito mútuo em nome da luz. Visualizemos a nossa frente, a plenitude na Terra, na chama branca da paz, ao redor de nossos corpos, um círculo branco de luz. E vamos então respirar três vezes, abrindo os olhos, retornando lentamente ao nosso local sagrado. Ok, família Pax, espero vocês, se Deus quiser, com a internet, nos próximos dias, às 15h, ao vivo, nas três mídias, no Instagram, no Face, e no canal do YouTube. E hoje, 24 de novembro, às 17h, 5h da tarde, no Instagram, eu converso com a Lea Olive sobre Moringa da Paz, e às 7h30, temos uma vivência na plataforma Zoom sobre cocriação e a preparação para os próximos dois eclipses pelo bem-amado Mestre San Germain. E eu convidei meu amigo Albano Macedo, que é o astrólogo oficial da Pax, para também nos explicar qual é a energia e a importância desses eclipses. Então, estejam conosco, quem sentir o chamado, tem uma inscrição de R$60, você tem todas as diretrizes aí nas nossas plataformas digitais. Tá bom? Beijo no coração, feliz, Kartikai de Pan 2020, com fé, determinação, humildade, muitas bênçãos na sintonia de Lord Shiva, aquele que transmuta e transforma. Gratidão, Namastê, família Pax.